E agora eu vou falar sobre o combate à Covid-19, segue como prioridade em todo o estado, mas é preciso cuidar também, algo que a gente não pode esquecer, da proliferação do mosquito Aedes aegypti. Nessa época de chuva, com oscilação de chuva e sol, aumenta a preocupação para não deixar água acumulada nas levanderias, nos reservatórios, principalmente nos quintais de nossas casas, onde acontece o maior número de focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Na capital, segue o trabalho dos agentes de endemias, com a ajuda do fumacê nos bairros onde Lira, o levantamento rápido de infestação do mosquito, aponta os maiores índices de contaminação. Veja na reportagem do Leonardo Barreto. O trabalho é diário e fundamental para evitar um inimigo pequeno e que provoca um problema grande. A aplicação do fumacê costal é uma das estratégias usadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju para eliminar o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Para quem tem medo das doenças, o trabalho feito pelos agentes de endemias traz uma certa tranquilidade. O que eu acho que deveria fazer mais vezes, né, meu? Entendeu? É uma hora de prevenir. Ajuda, né? Ajuda. O trabalho de aplicação do fumacê é feito com base no número de casos de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya. Aqui nesta área do bairro Ponto Novo, em Aracaju, foram identificados casos de dengue. Por isso, a aplicação hoje acontece aqui. Precisamos notificar essas pessoas, ter o conhecimento onde essas pessoas moram, para fazer esse raio de 300 metros da casa dessa pessoa, para eliminar o mosquito que está transmitindo o vírus. O trabalho dos agentes de endemias não é suficiente para acabar com o mosquito. Em casa também devemos fazer a nossa parte e tomar aqueles cuidados que a gente já conhece bem. Precisamos ter cuidado, principalmente na água que a gente tem parada dentro de casa, nas lavanderias, nos tonéis, nas caixas d'águas. Observar se esses depósitos estão realmente devidamente tapados, porque o mosquito é bem pequenininho e qualquer orifício ele entra e desova lá dentro. Ao desovar, vai formar aquelas supostas cabeças de pré, como o pessoal chama, são deslavas de mosquito. E aí depois essas lavas vão se transformar em pulpa, de pulpa, que é a forma de casulo, e futuramente vai virar um mosquito que se alimenta de sangue. E ao encontrar uma pessoa doente com dengue, ele vai se contaminar e precisa de alguns dias para transmitir o vírus. Obrigado.